Oi, tudo bem com vocês? Bom, eu comecei aqui nesse cantinho só pra testar vocês. Vocês conseguem perceber alguma coisa de diferente aqui no meu jogo? Dez, nove, oito... Tá, eu não sou tão paciente assim não. Cara, estou jogando aqui com Ray Tracing. Olha que coisa mais bonita isso daqui, hein? Olha esse ângulo daqui. Que coisa bonita, hein? Tem até reflexo nos blocos. Dá pra ver o baú ali, ó, refletindo no ferro. Na real, eu tô brincando. Isso daqui não é Ray Tracing. O Ray Tracing não saiu pro Minecraft Java. Eu queria que saísse, né? Porque ia ficar muito bonito aqui esse jogo. Mas infelizmente só tem para o Minecraft Bedrock. Isso daqui só tá sendo possível porque eu troquei minha placa de vídeo. Eu postei um vídeo falando sobre ela. Assim que ela chegou, eu gravei e fiz um boxezinho. Eu não tenho uma boa câmera, não tenho um tripé, então foi tudo improvisado. Mas eu espero que gostem. Dá uma olhadinha aí no unboxing. Eu vou deixar um card aí no canto superior direito. Bom, quem não viu o episódio 30, eu me mudei de casa e construí esse mega armazém. E ficou muito legal. Sinceramente, cara, o que eu mais gostei aqui foi esse meu quartinho. Tá muito bonitinho. Olha pra isso daqui. Cara, talvez a visão mais linda desse meu mapa seja aqui. Ai. Porque olhando aqui de cima, você consegue ver a iluminação certinha do sol. Como bate ali, como faz sombra. Porque no Minecraft padrão não tem isso, né? Só que assim, eu não sei se eu vou continuar jogando desse jeito. Em alguns casos, o shaders, ele atrapalha um pouco. A iluminação é tão forte que impede um pouco de enxergar. E mesmo sendo bonito, deixando o Minecraft mais realista. Tem lugares assim que eu acho que é melhor eu enxergar. Mas aí eu vou deixar por conta de vocês. Eu vou mostrar aqui pra vocês alguns ângulos de câmera. E eu vou deixar vocês decidirem se fica melhor com shaders ou na versão normal do Minecraft. Tchau, tchau, tchau. Então, vocês viram que o jogo fica muito mais bonito usando esses shaders. Mas eu vou deixar essa escolha pra vocês. Porque tem gente que não gosta. Aí nos comentários vocês colocam, né? Se vocês preferem que tirem ou que deixem o shaders. Qualquer coisa, eu deixo até um comentário meu fixado. E aí vocês comentam nele. E aí eu vou ver se tiver mais comentários querendo que deixe o shaders. Vocês comentam lá. Se tiver uma quantidade de gente falando que não quer. Aí eu vou jogar 100. E, cara, aqui eu tô jogando com 18 chunks. Mas eu acho que dá até pra colocar no máximo em 64. Bora ver como é que fica. Tá, deu uma travada. Mas tá carregando. Bora ver até onde a gente enxerga com isso daqui. Tá, ainda tá carregando. Com certeza. Esse daqui não é o melhor jeito pra jogar o Minecraft. Porque vai ficar carregando muito chunk à toa. Mas olha, véi. Dá pra enxergar muito longe. Até se eu for jogar com 32 chunks. Seria jogável. Mas só que eu vou deixar 18. 18 pra mim é agradável. E pra elas também. Ma... Ei! Pior que fazendo essa piada pegou mal até pra mim. É, ué. Bom, como eu havia dito no episódio anterior. Vai ter algumas farms que eu vou querer aqui perto da minha base. E tem uma delas que eu acho que é urgente. Porque já tá acabando. E eu não vou fazer muito mistério de qual farm que eu pretendo fazer. Porque vocês já estão vendo aí no título. Uma das farms que eu quero é a farm de cana. E eu acho que a farm de cana de açúcar é o mais urgente que eu preciso. Mas só que não vai ser qualquer farm de cana. Eu quero fazer uma mega farm de cana aqui perto. Uma que vai gerar bastante. E eu vou precisar separar alguns itens. Eu vou pegar aqui alguns chukes. Eu não sei quanto que é o necessário. Mas só que eu vou levar logo um monte. E eu vou pintar tudo aqui de verde. Porque eu já vou saber que é pra farm de cana. Tá, então vamos lá. Eu separei aqui em três categorias. Itens que eu vou precisar bastante. Itens que eu vou precisar numa quantidade mediana. E itens que eu vou precisar pouco. Bastante. Eu vou querer concreto verde, claro. E verde escuro. Eu não sei como é que faz concreto, hein. Eu acho que é com areia e cascalho. Tá. Deixa eu ver. Concreto. É assim mesmo, né. Ah, eu já junto com corante. Pelo menos dá a quantidade que eu gastei. Hum, então vou ter que farmar cacto. Mais um item que eu vou precisar é de bloco de slime. Tá. Aqui eu acho que ainda vou precisar de mais. Talvez até essa quantidade esteja boa. Só que eu tenho bastante slime na minha farm de slime. Então a gente pode passar lá pra pegar. Como é longe da minha casa, minha farm de slime. Eu vou fazer um portal aqui pro Nether temporário. Que aí já chego naquela minha base antiga mais rápido. Então eu não sei onde é que vai dar. Mas a gente vai aqui pelo Nether e viaja rapidinho lá pra casa. Tá, eu saio num lugar aqui meio... Meio escondido, hein. Só um pouquinho. E vamos pousando. Cara, eu fiz a escadaria e nem tô usando, né. Deixa eu usar ela aqui. Só pra não dizer que eu fiz ela à toa. Bora descer por aqui. Ó, aqui a gente tem uma visão legal. Na real, bora mais pra baixo porque a visão por lá é melhor. Tá, aqui a visão já é mais interessante, ó. Pena que tem a droga de um Enderman ali que vai ficar colocando o bloco. E aí Cara, eu acho que o carrinho do meio, ele parou de funcionar. Ele tá parado em algum canto aqui. Eu tenho que entrar aqui no meio desses trilhos pra poder arrumar isso daqui. Deixa eu entrar aqui sem atrapalhar aqueles dois carrinhos. Cara, o carrinho não tá aqui não. Realmente tá faltando o carrinho. Não é nem que ele tá parado. Ah, sim. Eu vou bem mais rápido. Eu não consigo entrar. Aí, foi. Agora, vou aproveitar que aqui é um deserto. Eu tô precisando de cacto e de areia. Então, já vou pegar esses cactos daqui e vou levar lá pra casa. Eu tô precisando de cacto. Eu tô precisando de cacto. Amém. 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 Dessa parte aqui que tem esse quadrado marcado, eu não sei se quem tá assistindo esse episódio já assistiu os episódios anteriores, mas só que no episódio que eu fiz essa farm de slime, eu falei que se o vídeo batesse foi mil ou dez mil likes. Agora eu não lembro, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Episódio 23. Fala, meus queridos. Isso meio automático, então, tipo, se a pessoa gostar ela vai dar o like. Mas eu quero fazer um desafio que é o seguinte. O canal é pequeno e eu não pego nem cem likes no vídeo. Mas só que se bater mil likes nesse vídeo, eu vou cavar isso daqui tudo em volta, ó. Eu marquei isso daqui, ó. Dá a volta nisso daqui. É, cara. Mil likes. Bom, essa proposta ainda tá de pé. Se pegar mil likes naquele vídeo, não é nesse daqui não, hein. Se for fazer esse negócio, faz certinho. Mas só que também deixa o like nesse vídeo, viu? Não tem por que não deixar like nos dois, porque vai tá me ajudando de qualquer forma. E o que que custa me ajudar? Se pegar os mil likes, eu vou cavar isso daqui tudo até lá embaixo. Não é até esse magma, não. É mais profundo que isso. É até bad work. Meu Deus! Ô, ouviu um barulhinho de... Ah, panda! Ele é manso, né? Eita, eu gripado. É o cunco de vídeo. Sai fora, cara. Ainda bem que eu tô de máscara, hein. Prontinho, gente. Já cheguei em casa. Aqui já tem alguns itens que eu vou precisar. Então, dos itens que eu vou precisar bastante, só vai faltar o concreto. Mas só que tá derretendo ali o corante que eu vou precisar. Itens que eu vou precisar numa quantidade mediana. Pistão com slime. Deixa eu ver aqui se eu tenho... Cadê? 24 pistões. Eu acho que eu vou fazer um pouquinho mais. Vamos lá. Tchau, tchau De todos os materiais que eu estava precisando Só ficou faltando o concreto Então eu tive que construir isso daqui Pra poder farmar de uma forma mais rápida Olha essa torre, cara Olha que negócio gigantesco Isso daqui é muito alto, véi E olha que eu nem gastei os concretos tudo Eu espero que isso daqui seja o suficiente Mas só que se eu tiver precisão demais É só eu construir outra torre dessa daqui Agora só tem uma coisinha que eu quero fazer Que é vir aqui embaixo Acionar aqui a alavanca pra abrir esse espaço E eu vou mudar meu beacon de speed para haste Porque aí eu vou quebrar bem mais rápido Haste 2 Aí eu coloco aqui E agora eu estou com o instant mine Deixa eu ver Isso aí mesmo E agora eu vou mudar meu beacon de speed para haste E agora eu vou mudar meu beacon de speed para haste E agora eu vou mudar meu beacon de speed para haste É, gente, já enrolei demais aqui, não tem mais pra onde correr. Tá na hora de dar início a minha farm de cana. E cara, essa farm de cana vai ser que nem a farm de slime. Não vai ser uma simples farm de cana, vai ser uma mega farm de cana. Olha esse salãozão que eu abri aqui. Isso daqui é só o começo. Aqui eu só abri pra ter espaço mesmo pra começar a trabalhar. Porque eu vou descer muito esse negócio aqui. Vou lá pra baixo. Essa farm vai pegar daqui de cima até lá nas profundezas. Sinceramente eu não sei até onde vai. Por isso que eu já estou mantendo aqui esse Raste 2. Porque eu vou precisar muito de ajuda desse beacon. Eu quero fazer um modelo aqui de mais ou menos como é que eu quero fazer essa farm. A antiga farm era assim. Tinha um observador que ficava aqui em cima. E ele mandava energia aqui pros pistões na parte de trás. Então quando a cana crescia até essa altura, ele quebrava. Mas só que só ficava pistão aqui no meio. E aí isso daqui acontecia, ó. Essas daqui que estavam mais baixo. Pera aí que ele quebrava e voltava. Essas daqui que estavam mais baixo. Era arremessada pra cá. E aí caía num buraco que levava por uma correnteza. E aqui na parte de trás ficava algumas. Tipo essa daqui. Então se eu cavasse aqui pra baixo ia desperdiçar algumas canas. O modelo que eu quero fazer é desse jeito. Ele leva... Cara... Parece que é sacanagem, viu? É só eu começar a falar. Sério. Não tava chovendo. Ai, deixa eu dormir aqui pra poder passar logo essa chuva. E se alguém tiver estranhando esse recording aqui em cima. E essas mensagens aqui no chat. É porque eu estou usando um mod externo. Que ele serve pra poder fazer timelapse. Não altera nada aqui no jogo. Não é nenhum tipo de cheat. Ele apenas cria como se fosse uma terceira pessoa pra poder ver de fora. Então eu consigo falar pra uma câmera inexistente que tá bem aqui, ó. E aí câmera, tudo bem? Toma aqui um pouco de cana-de-açúcar, ó. Então ele só serve pra isso daí mesmo. Não é nada demais. Mas bora lá. Então, esse modelo de farm de cana-de-açúcar. Ele vai ser diferente. O outro eu gastava muito pistão. Esse daqui eu vou gastar dois por cada plataforma. E aí o bloco de slime que vai fazer funcionar o resto das paradas aqui. E ele também não passa redstone por trás. Então eu vou usar só isso daqui. O sistema é só isso. E aí quando ele identifica que tem cana-de-açúcar aqui, ó. Eu vou colocar até aqui em cima, ó. E aí quando chega aqui, ele identifica. Manda duas cargas. E arremessa pra frente. Tá vendo que não fica aqui em cima? Essa cana aqui que ficou nesse lado, ela ia cair. Se fosse lá pra baixo, ó. Tá vendo? Ela ia cair. Então não desperdiça cana-de-açúcar nenhuma. Então essa farm aqui, ela é bem mais eficiente. Ela vai funcionar melhor do que a outra. Porque não vai ficar item aqui em cima para sumir. E além disso, vai ser muito mais plataformas. Então chega de enrolar. Eu vou ter que cavar isso daqui muito pra baixo. Eu já tô até ficando cansado, hein. Antes mesmo de começar a cavar. Então pra eu não levar uma eternidade. Bora logo começar isso daqui. We're never gonna get this far. Trust me. Trust me. Trust me. Tchau, tchau. 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 Tchau.